Ai papai! Tomei água de coco Vem do coqueiro Água de coco Do Rio de Janeiro Mas olha só que louco Quarenta graus e pouco Me bateu uma sede E tomei água de coco Mas olha só que louco Quarenta graus e pouco Me bateu uma sede E tomei água de coco Mas olha só que louco Quarenta graus e pouco Me bateu uma sede E tomei água de coco Mais alias a que loucura Mais alias a que loucura Mais alias a que loucura Ai papai Ai vai te loucura Vem de cartão Água de coco No Rio de Janeiro Água de coco Vem de coqueiro Água de coco No Rio de Janeiro Mais alias a que loucura 40 graus de boca Me bateu uma sede Tomei água de coco Mas olha só que louco 40 graus de boca Me bateu uma sede Tomei água de coco Mas olha só que louco 40 graus de boca Me bateu uma sede Tomei água de coco Tomei água de coco Tomei água de coco Tocque, Tocque Tomei a ir ao Chico